Olha, Lucas Osário, um cabra aí, rapaz, esse precisa ser localizado pela polícia. Você que tá me assistindo agora é 181 da SSP. Diz que denúncia 181 da SSP. Ele jogou café quente na cara de uma mulher. Além de ser uma agressão covarde, frouxa, porque foi no rosto de uma mulher. Foi uma agressão brutal e isso não merece estar no nosso convívio social. Bota a matéria. Estão bem adiantadas as investigações para apurar um fato acontecido no povoado São José em Japaratuba que nós mostramos aqui no Cidade Alerta. Uma dona de casa, ela teve o rosto queimado por café quente por bandidos que invadiram a residência. Eu tô aqui com o Lucas Osário, inclusive já está sendo divulgado o retrato falado do bandido, é isso? É, exatamente. Assim que o fato aconteceu, a polícia tomou todas as providências. A polícia civil iniciou com o processo investigativo, pessoas foram ouvidas, depoimentos foram prestados na delegacia e com base nas informações que foram coletadas, a polícia divulgou hoje um retrato falado, feito inclusive por profissionais peritos da Força Nacional de Segurança Pública, que mostra esse retrato falado a uma proximidade visual de um dos assaltantes que teria praticado o crime. Então, o material foi divulgado hoje pela Secretaria de Segurança Pública. Com base nesse retrato falado, a gente espera que cheguem até a polícia, diz que denúncia através de 181, informações que possam ajudar a polícia a identificar esses assaltantes. É, você pode estar questionando porque apenas um retrato falado, uma vez que foram dois elementos que invadiram a casa daquela senhora no povoado Bom José. Acontece que um deles estava com o rosto envolto em uma camisa, certamente para não ser reconhecido, porque seria lá da área, não? Exatamente. Eles foram tão ousados que exigiram que ela fizesse uma alimentação naquele momento para eles e, sem ela esperar, eles pegaram o café quente e jogaram contra ela. Ela foi atendida, recebeu os primeiros atendimentos hospitalares, felizmente acabou não falecendo, né? Mas foi um ferimento grave e a polícia tomou as providências no sentido de identificar esses assaltantes. Então, qualquer informação que possa chegar a esse assaltante, pelo menos o que foi inicialmente identificado, as pessoas liguem para o 181, a informação é sigilosa, a ligação é gratuita, jamais você vai ser chamado na fase do inquérito policial ou na ação penal para prestar qualquer tipo de esclarecimento. Ok. Se você sabe alguma informação sobre esse elemento que está aí na tela agora, por favor, ligue para a polícia. 181, 190. Elemento frio, calculista, desalmado. Invadiu a casa, jogou café quente no rosto da sua vítima, uma mulher. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe.